Alô, papais de Redenção, tudo bem? Como hoje, sexta-feira, nós estamos apresentando o especial do Dia dos Pais. E aí a gente saiu pela cidade de Redenção, em vários lugares, para acompanhar os papais. E hoje nós estamos aqui com um pai que está trabalhando. Deixa eu chegar aqui perto dele. Tudo bem, meu filho? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Jaelton. Jaelton, você tem pai aí? Tenho sim. Como é que é o nome dele? É prefeito, eu estou na Aparecida do Santo. Você tem filhos, é casado? Tenho sim, tenho sim, sou casado. Quantos filhos você tem? Um casal. Qual o nome dele? Jaque, São Felipe e Pam e Yasmin. Então eu queria que você olhasse para cá e desejasse a seu pai um Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, pai. Eu te amo muito, tá, pai? Só moro sempre no meu coração. Que esse ano, você repete, repete muitos anos na vida do senhor. Muito bem. Há quantos anos você faz esse trabalho? Há fazer três anos já. Então você é um profissional mesmo. Sim, é verdade. Há quantos anos você mora em Redenção? Rapaz, há fazer 30 anos já. Desde criança eu moro aqui. É mesmo, rapaz? Praticamente nasceu aqui. Nasci aqui, nasci e me criei só num lugar só, na Ambala Vista. Então já é uma família tradicional, a família de vocês. E o nome da mamãe, como é que é? É Maria Alice. Está assistindo a gente, com certeza? Está assistindo vocês direto, nunca perdi um programa de vocês. E o nome da sua esposa? É, Paula. Paula Franciele. Paula, um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Bom trabalho, meu filho. O senhor também. O senhor também. Que Deus te abençoe. Ele está aproveitando, fazendo um vídeo aqui também. Um abraço. Como é que é o teu nome mesmo assim? Jaelto. Jaelto, um abraço, meu filho, do pessoal da Rede TV. Que Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado a todos os pais. De nada. É isso aí, gente. Muitos papais trabalhando para sustentar suas famílias. A responsabilidade de um pai é muito grande. Já dizia o nosso vídeo de abertura do programa. Pai não é aquele que faz, e sim aquele que cria. Que dá amor, dá carinho, protege e cuida. Eu volto aí aos nossos estúdios.